Bom, estamos já na quinta-feira dessa primeira semana de shutdown, diminuição das atividades, recomendações para ficar em casa e realmente uma mudança de comportamento muito grande que eu nunca tinha visto na história profissional minha e acontecer com essa violência, com essa magnitude. Isso está trazendo um conjunto de impactos enormes, difíceis da gente entender, ver que muro que vai ficar de pé, quem está caindo primeiro. E para o agronegócio brasileiro, uma mudança de cenário impressionante. Estávamos entrando num dos melhores anos nossos e de repente você tem aí em 30 dias uma alteração de cenário brutal, deixando já a gente bastante machucada. Outros devem passar aí com alguns arranhões, mas com certeza todo mundo vai ser chacoalhado. Hoje, pela manhã, recebi o depoimento, uma carta do presidente do Ibraflor, que é um setor que já está em uma situação muito ruim, porque você imagina que flores, uma parte das vendas, um canal de eventos, e eventos veio a zero, vai vir a zero. Os próximos dois meses, tomara que dure pouco tempo. E os outros canais não conseguem absorver esses produtos, aliados à queda de consumo, e são produtos perecíveis, uma cadeia que movimenta bilhões, conjunto de empregos muito grandes, e já a primeira que sofre esse abalo brutal. A cana também, um cenário que estava previsto de ser uma das melhores safras dos últimos anos. O petróleo vem morro abaixo. Ainda bem que parte das usinas adotaram a estratégia adequada de fixar a venda do açúcar. A boa parte já está vendida a um preço em reais razoável, mas o petróleo morro abaixo em virtude, primeiro, do problema político na OPEP, e depois pela queda de consumo de combustíveis. Também o hidratado nesses dois meses deve ter uma queda brutal do consumo no mercado interno. O setor de algodão também está entre os primeiros atingidos, por conta que ele compete também com o petróleo, a fibra natural e a fibra que vem do petróleo. Essa ficou bem mais barata. E as pessoas também, na área têxtil, vão postergar um pouco das compras, em virtude do medo do desconhecido. Outras cadeias mais sensíveis são as de hortícolas, de produtos orgânicos, de produtos perecíveis, por conta das restrições colocadas agora em aglomerações, em feiras, enfim, como é que vai ficar o canal de distribuição desses produtos. São aí as primeiras que estão sofrendo com um impacto brutal. Para os grãos tradicionais, soja, milho, arroz, feijão, também devem ter um aumento de consumo com esse confinamento das pessoas em casa. Mas para esses tradicionais, as carnes, acho que passa sem arranhões. E até eu estou com uma expectativa que a China venha forte comprar do Brasil, em virtude de aumento de consumo que eles tiveram durante o período confinado, e também dos problemas de produção que possam ter tido lá nas cadeias de frangos e suínos. A questão da peste suína africana aqui não parou de piorar, lá na China e na Ásia. E eles devem ter consumido estoques, na minha leitura, durante esses meses aí. Para a sorte da humanidade, a China já está voltando com tudo. Temos problema aí de containers também, por conta do atraso das filas que se formaram nos portos chineses. Vai demorar um pouco para isso se normalizar. Mas é fundamental a volta triunfal da China agora, porque a economia mundial vai mais do que nunca depender do apetite chinês em compras. Apesar da retração que eles tiveram na indústria, o governo vai dar um estímulo brutal na economia. Então, sob essa ótica, como eu acredito que o consumo no mercado interno também, dos alimentos básicos e das carnes, deve continuar, acho que essas cadeias vão passar com menos sobressaltos. Aí é esse problema grave, tirando, logicamente, o problema que vai afetar a todos, que é insumos mais caros em reais, em virtude da grande desvalorização da nossa moeda em pouco tempo. É impressionante, o petróleo cai 30%, 40%, a moeda desvaloriza 30%, 40%, tudo isso em um, dois meses. É uma coisa brutal o que está acontecendo para planejamento. Tem toda essa mudança comportamental que deve acontecer também com a ida para o online. Isso não vai voltar como era antes. As pessoas vão ser forçadas a aprender. Então, estamos ainda no comecinho do que vai ser esse período para que possamos ir juntos conversando sobre as variáveis. Mas, para a nossa sorte, o Brasil está sentado em uma fábrica de comida. E é onde a gente observa hoje, faltando em muitos lugares do mundo, gôndolas vazias. É a hora da gente agradecer que está sentado em uma fábrica de comida. É 252, 253 milhões de toneladas de grãos. Dá quase 3 quilos de grãos por pessoa, por dia. Então, veja só que solução para o mundo que é o Brasil. E também agradecer o fato das usinas, que são energia pura de cana, estarem aqui do lado, estarem começando a processar, parabenizar as usinas que já tiveram essa iniciativa e estão colocando o álcool 70% nos hospitais, nos órgãos públicos. É um gesto maravilhoso. Quer dizer, nesse momento que a gente precisa do produto para a sepsia, do nosso lado está aí o fabricante. Está todo mundo muito tenso, muito nervoso. O que a gente precisaria agora é menos essa confusão de panela batendo e mais olhar para a gente se salvar, para todo mundo coletivamente se salvar. Então, que os seres humanos parem de ficar postando bobagem, parem de gravar vídeos, áudios criminosos, fakes, de arrumar briga à toa. Agora é a hora de grandeza das pessoas. Pensa duas vezes antes de fazer um gesto que possa piorar aí nesse momento. Então, para a nossa sorte também, as cadeias de suprimento, distribuição, estão funcionando bem, apesar do aumento do consumo observado no varejo. Está com consumo de véspera de Natal. Mas são sistemas integrados e até uma recomendação que eu tinha dado, eu vi que aconteceu. Criou-se um comitê muito importante com os supermercados, com a associação de indústrias. Toda cadeia produtiva tem que estar monitorando online qualquer anormalidade de dado, acionar a solução para que nós não tenhamos nenhum problema de desabastecimento. Não faz sentido ter com toda a tecnologia que existe hoje no mundo, digital, e a gente está dentro de uma fábrica de comida. Então, nossa sociedade, esse risco não é para correr. Então, vamos ver o que acontece aí nos próximos dias. Vamos dialogando, tentando uns ajudar os outros, ver se emerge da sociedade, da criatividade do ser humano, novas possibilidades e tentar ajudar os negócios mais frágeis, da forma com a qual possamos conseguir. Praticamente a vida de todo mundo vai ser postergada por dois meses, tomara que seja esse o período, quem sabe um pouco antes, que não seja mais, para que se consiga trazer os níveis de contaminação muito baixos e o nosso país e o mundo também se livrar desse problema. Vamos sair muito diferentes de como entramos, não tenha dúvida nenhuma. Mas agora é hora de cada um com o seu comportamento procurar melhorar. E para a agricultura, esse é o resumo dos impactos que nós estamos vendo já a partir do terceiro, quarto dia dessa restrição mais forte. período complicado, período que vai exigir muita engenharia nossa, muita criatividade, muita ajuda para que possamos acelerar de novo a hora que esse inimigo invisível puder ser controlado, puder ser eliminado. Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto